O Guaxupé, 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 mais um prêmio para Guaxupé, que saiu para Guaxupé, mais um prêmio, é o quinto prêmio, nós estamos agora aqui na Casa do Contemplados, é o João, meu querido João Batista Tavares, será que ele está em casa? Vamos ver se ele está aqui, né? Graças a Deus chegou agora um prêmio aí, a gente está buscando há muito tempo aí já, toda semana a gente compra o Minas Car. Você estava acompanhando o programa ou não? Não estava, minha filha que recebeu a mensagem passou para mim, que a gente estava fora da cidade, ela recebeu e falou, rapaz, isso foi contemplado no Minas Car. E aí, qual foi a sua reação? Nossa, minhas pernas até mambiou, o coração acelerou, foi muito emocionante. É gratificante para a gente também, que às vezes a gente não é contemplado, a gente fica um pouco meio triste, mas assim, por um lado, do outro lado a gente fica mais contente porque sabe que está ajudando pessoas que realmente necessitam do hospital, né, do apoio do hospital. Aqui saiu o prêmio, o quinto prêmio, o jipe Renegate, aqui é pé quente. Fala, Valdeir, vamos continuando com a entrega do quinto prêmio agora, a cidade é Varginha, Avenida dos Imigrantes, número da casa 2700, José da Cunha. E o senhor marcou um golaço, hein? José, foi o quinto prêmio do Aves? O Aves veio numa boa hora, fiquei contente. Por que que veio na boa hora? É, porque eu estou devendo uns vintinhos aí, então eu acerto agora, então, troco esse carro, vende ele, faço uma arinha ali, aí eu fico um pouquinho mais tranquilo. E o senhor comprou um título ou comprou mais dessa última semana? Nossa, é só esse que sou o prêmio ontem. Só um? Só um. Ah, já comprei vários, dá esse tempo que eu compro isso aí. Sempre acreditou, senhor? Sempre acreditei e comprei. Se comprou, acertou, se não comprar, não vai acertar. Aconteceu comigo, comprando, 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 mas você não vem, vem, uma hora vem, entendeu? Eu sou pequente, não deixo de comprar não, hein? Estou em todos os lugares vendendo e é bom que vocês ajudam também o Hospital de Ocologia de Alfinas e agora também o Hospital de Verginha, galera. Não vão deixar de comprar não, acreditem que a sorte vai chegar para todos vocês. Ô Luiz, ô Valdeira, agora eu cheguei aqui na Zona Rural de Bitura de Minas para conhecer quem também divide e leva um pedaço desse prêmio. Olha ela aqui, ô Edna. Você conseguiu chegar aqui? Tá vendo? A gente acha, você pensa que é só notícia ruim que chega, notícia boa chega também. Chega também. Chegou recheadinho, 24 mil reais, que maravilha, hein? Maravilha. Ô Edna, que lugar gostoso que você mora aqui na Zona Rural de Bitura, hein? Tá vendo? Tranquilo, né? Uma das suas vontades é comprar um carro melhor para visitar a sua filha que mora mais longe, não é isso? Isso. Moro no Barbacena. Comprar um carro melhor para viajar é mais confortável, né? É por isso que eu queria o carro, amor. Estava o Jeep exposto aqui na sexta-feira, ela chegou para mim e falou, olha, eu vou ganhar esse carro. Ainda falei para ela, boa sorte, tomara que seja seu. E tá aí, ó. Sempre sonhei em ganhar. Sempre comprei, sempre tive esperança. Dormia com aquele frio, debaixo da coberta, na sala, assistindo televisão, telefone. Falei ainda, falei para o meu marido, assim, não tem nem desse frio, já nem tem esse círculo. Continuou debaixo das cobertas ou foi comemorar? Acabou até o frio. É? Passou o frio. Nem jantar, eu não queria ir tão emocionada que eu estava, contente. Ela saiu de Bichura e veio comprar com você, hein, Kleber? Isso mesmo, ela veio comprar aqui, já é, ela já sempre comprava aqui comigo. E eu tenho aí bastante pessoas de Bichura e Santa Rita que compram aqui comigo. Gente, pode comprar porque eles acham vocês, achar eu aqui na Zona Rural.